Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negócio, tamo juntão Vem comigo que agora eu vou dar um papo muito na lógica aí Que vale pra todos os anos aí, todos os dias do namorado, pra todo mundo Você que é mais novo, você que é mais velho É uma coisa que eu já tô vendo há muito tempão Mas eu não tinha voz ativa, né, mano, na internet Hoje em dia tem como eu falar e muita gente me ouve, mano, e pega a visão E eu quero depois que vocês falem também, se acontece aí também, eu ser só aqui Não é possível que seja só aqui Enfim, vamos contar, falar aqui primeiramente Queria aí desejar o feliz dia dos namorados, né Pra todo mundo aí, você que tem sua mulher, sua esposa Dia dos namorados, dia da esposa, dia da mulher Se você tá junto com a pessoa É um dia pra comemorar, pra sair, tomar um almoçar, ir pra um tetel É, dia do namorado pra mim se comemora ali Muita gente passa no shopping Dia dos namorados pra mim, meu irmão, já é certo Ó, tetel, comida, leva tudo pro tetel Cerveja e tal Mas irmão, machucar, machucar Tá ligado? Dia de tomar até a metadinha do azul, tá ligado? É o dia de pegar firme, tá ligado? Então, é, feliz dia dos namorados aí Enfim, o que que eu vim falar? Tem vários tipos de coisa que eu quero falar Primeiramente, dessas mina Que não tá namorando e não quer ficar pedindo presente Tá feio, tá feio, filha Para com isso Você não tá namorando Se você quer se namorar Você parava de sair, parava de putaria Mas não Você tá solteira, na pista Ficando com o geral E depois quer ficar pedindo presentinho pro ficante Várias mina que eu fico aí me pediram presente Não é fim Não dei nenhum E nem vou dar Ah, negão, mas por quê? Ah, não é por falta de dinheiro Mas cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra Tá ligado? Tipo, eu marquei de sair com a mina hoje Beleza, vou sair com ela Vamos comer uma parada Mas Não vou dar presente Presente não tem nada a ver Então para com isso Primeiramente Outra Agora um papo muito pior Essas mina aí A maioria é mulher Homem também tá fazendo Mas mulher também Tem tanta gente que Tá namorando Que eu nem sabia que tava namorando Se eu deixar um sprint aqui Meu Deus do céu Eu acabo com uns 10 namoros Meu irmão Tem mais de 10 Então minas que tipo Eu tava jogando na minha cara Há dois dias atrás Três dias atrás E tá namorando Pessoas que nem Eu nem sabia que tava namorando Até porque eu não sou talarico Se a mina tá namorando Não gosta Eu já corto logo o assunto Tá ligado? Mas enfim Minas que pra mim Tava solteira Que eu descubro Que tá namorando No dia do namorado Aí amanhã Que acaba o dia do namorado Tá solteira de novo Não dá pra entender E tá acontecendo muito o que? Eu tô vendo que a pessoa Tá com Acho que Carência Acho que isso é carência Não sei o nome Porque tipo Tem mina que não tá namorando Aí tá botando foto Com o ficante Falando que tá namorando Feliz dia do namorado Eu não sei quem é pior Se é a mulher Que tá botando foto Pra Sei lá Fazer parte do dia dos namorados Por carência Que não tá namorando Entendeu? A mina tá ficando com um monte de homem Ou se é o cara que deixa Porque mano Eu não deixo Tá ligado? Teve uma mina aqui Que eu fico Que botou foto comigo Nos stories Eu fui lá Apaga isso aí Tá maluca? Nós fica Ficar é uma coisa Namoré é outra Por quê? Isso te queima, cara Isso te queima E vale pro homem também Tô vendo um monte de bobão Bobão, bobão Moleque novo Não tem experiência Botando foto com o ficante Ai Meu amor Meu love Pelo amor de Deus A mina ficando com todo mundo Ai os amigos Igual que tá acontecendo comigo Várias minas Que eu Tipo Peguei não faz muito tempo Legal Bagulho Tipo De Uma semana atrás E nego botando foto com a mina Marcando a mina no facebook Meu amor Ai tu vai ver o facebook da mina Tá lá tudo solteiro Tu vai ver o facebook do moleque Tá lá solteiro Então, cara Isso tá feio Porque É Uma coisa que a gente tá em desvantagem De um homem Que A mulher quando ela é corna Passa abatido Os outros tem até pena Tá ligado Agora o homem quando é corna Fica feio Pega mal Perante a família Perante os amigos O nego vai te gastar E ai isso tá acontecendo Tá ligado Ai nego tá vendo Tem amigo meu Hércules Tá vendo Pô nego Essa mina não foi a mina Que tu Fala Foi Enfim Tá namorando O otário lá Que fica com uma fama Que ai nego vê E fala lá É um babaca Mulher dele tava com papo de negão Esses dias Então, cara Isso que eu queria falar pra vocês Mulheres e homens Mais mulheres estão fazendo isso O homem tá até fazendo Mas é pouco Mulher Maioria Parem de ficar botando foto Com o ficante Falando que é teu namorado Porque você tá se deneguindo E deneguindo a imagem do cara Porque Você tá falando que tá namorando Com o cara Que tá solteiro E você tá Desenvolvendo com 20 homens Porque mulher Desenvolvendo com mim pra caramba Tá Tô logo avisando Homem acha que é brabo A gente não é brabo Eu falo Eu sou bom de mulher Sempre fui Mas mulher Dez vezes pior Porque mulher Não precisa chegar Ela escolhe Homem não escolhe Tá ligado Até que hoje em dia Dá pra dar uma escolhidazinha Mas não é aquilo Ela não, mano Ela bota lá Tô solteira Ferrou No status Tô solteira Tem 30 homens Que não dá machucada Poucos querem assumir Também tem isso Tem diferença, né De o cara querer ficar contigo Pra te assumir E o cara querer ficar contigo Pra te machucar Então Tá feio, cara Tá feio demais Parem com isso Parem com isso Porque É um bagulho Tá escroto Eu tô aqui Eu tento ter um grupo Da tropa do Manca Eu, Mano Hérgio Mano Renatinho Mano Diego Os amigos todinho E aí os moleques Bota print, né Tipo Da conversa da mina Com ele Há dois dias atrás Papo de Só putaria E hoje Botando que tá namorando Aí fica feio pra quem Fica feio pra ela Ela não O cara quer comer Do mesmo jeito Fica feio pro cara Que aí o nego tá vendo aí Ó o otário E eu não deixo Se eu ver Eu não deixo Eu mando logo tirar É o que eu falei Eu marquei de ficar com a mina hoje Vou sair com a mina hoje Pá Agora Eu não vou ficar de casalzinho Não vou ficar de mãozinha dada Não é minha namorada Eu não vou ficar Não vou chegar lá Vou tirar foto Vou botar no Instagram Aí tô namorando Porra, maluquice E a mina dando pro monte Que ela tá no direito dela Caralho Bebi pra caraca ontem Bebi tanto ontem Que hoje eu fui fazer a barba E errei Aí tive que raspar tudo Ai agora tá negão sem barba Enfim É O que que eu tava falando mesmo Tava falando do Pode até esquecer Eu achei que tá feio pra caramba Ela tá falando que Eu vou sair com a mina Não vou sair com a mina Eu não vou botar foto com ela Que ela tá tendo direito Ela tá solteira Eu não posso nem cobrar ela Não posso cobrar Então tipo Não tô julgando a mina De tá ficando com um monte de homem Eu tô julgando os caras Ficar botando foto Que tá com a mina E ela também Que tá botando foto Que tá com o cara Que tá namorando Assim Que não tá Tá ligado É melhor botar lá Quem tá solteiro Nunca fica só Eu acho mais válido Então esse papo aí Vai pra você Que é novo Vai pra você Que é mais velho Tem muito gente Que acha que é malandro Tô vendo um Facebook Com os caras aí De pô Trinta e carambola De ano na cara Dando esses mole E eu que tenho vinte e cinco Tenho mais malandragem Que esses caras Então Para com isso Pelo amor Tá feio Tá feio pra caramba Só o papo do negão Só pra Valeu E lembrando de novo Feliz dia do namorado Pra todo mundo Tamo juntão rapaz Velha Fui Tchau Tchau Tchau